E voltamos com o Jojo 9 e meia. E se você quiser assistir um outro lado, mas caliente, deverão. Não perca o Jojo 69, a nossa versão digital desse podcast no canal do YouTube Humor Multishow, tá? Essa vai ser, ó, Embrasa. E a gente continua lá e depois o programa está disponível na íntegra lá no Globoplay. É verdade que você botou alguns costumes na sua vida para ter uma vida mais saudável? É verdade. Hoje mesmo, agora, eu trouxe meu livrozinho para o camarim, agora eu estava lendo ali no camarim, eu percebi o quão importante é o hábito da leitura para mim como compositor, antes de qualquer coisa. Chegou um momento em que eu estava me sentindo um pouco limitado como compositor, porque a gente precisa ter um vocabulário vasto, poder não ficar repetitivo também nas músicas. Eu componho tanto também todos os dias que, se eu não tenho hábito da leitura, chega um momento em que eu fico ali me repetindo. O próprio raciocínio, até para estar aqui falando com você, para estar dando entrevista, para estar falando sobre mim, sobre minha carreira, eu consigo desenvolver muito melhor as frases. Tenho buscado acordar mais cedo, dormir mais cedo, fazer mais exercícios, me alimentar melhor. E nessa sua nova fase, a maquiagem também entrou na sua vida? Também. Como foi isso? Eu tenho buscado um instinto mesmo de liberdade, assim, da gente poder... Eu me sinto como... Acho que até a parada do Dança também trouxe um pouco isso para mim, de poder ser vários personagens em um assim, sabe? E eu tenho buscado trazer isso de uma forma diferente para os meninos que me escutam e que me acompanham, de trazer essa coisa de tipo, não gente, a gente pode ser da forma que a gente quiser, a gente pode usar a roupa que a gente quiser, a gente pode se portar da forma que a gente quiser. Olha, e se tem uma coisa que não mudou com o tempo, foi o seu cabelo. Entendeu? E conta desse amor pelo seu cabelo. O bichão continuou, né? Ficou. Obrigado, meus amores. E o seu pai é cabeleireiro? Ele te deu algumas dicas de cabelo? Ele nunca gostou que eu cortasse com outra pessoa, assim. Acho que eu nunca cheguei a cortar o cabelo com outra pessoa. Eu lembro que ele falava, jamais você vai cortar. Ah, é o orgulho do pai cabeleireiro, né? Eu entendo. E é...